Boa noite, bom dia, boa tarde. Na hora que você se encontre no lugar onde você estiver, você está acompanhando nossas aulas virtualmente e também para o povo que está aqui assistindo, de modo bastante fiel e também animando esse ambiente e aprendendo junto conosco aquilo tudo que é necessário em cada uma das especialidades, das disciplinas, as matérias que você está se preparando para fazer com sucesso as provas de vestibular. Eu vou fazer uma recapitulação daquilo que nós viemos conversando, principalmente na última semana. Na última semana eu falei sobre regras de acentuação e só para lembrar, porque agora como todo mundo já está com sua apostila, a gente já vai poder ir consultando a apostila e também acompanhando as explicações na louça, no quadro e vai ficar o trabalho vai agilizar bastante. Então, só para lembrar aquilo que nós conversamos até agora, falamos que em espanhol, quando se fala acento, primeiro a gente tem que lembrar que acento tem a ver com isso, com pronunciação. E em função da pronunciação, a gente diz que toda palavra tem uma intensidade de voz em alguma sílaba, uma intensidade de voz predominante, uma sílaba tônica. Quando a gente classifica as palavras segundo sua tonicidade, a gente diz que quando a maior intensidade de voz está na última sílaba, a gente chama a palavra de tipo aguda. Quando a maior intensidade está na penúltima sílaba, a gente classifica a palavra como de tipo grave ou jana. Quando a maior intensidade de voz está na antepenúltima sílaba, a gente chama essa palavra de esdrújula e se a intensidade de voz estiver antes da antepenúltima sílaba, a gente chama de palavra sobre esdrújula. Você deve saber o nome desse tipo de classificação, porque pode acontecer na prova de perguntar, da seguinte lista de palavras, qual é a classificação que corresponde. Por isso é importante você saber o nome da classificação das palavras segundo sua tonicidade. No segundo momento, nós devemos saber, vocês, na hora de fazer a prova, quando eu tenho que colocar acento nessas palavras. A gente já falou sobre isso também. Eu disse para vocês, se a palavra tem maior intensidade de voz na última sílaba, ela deve ter acento ou tilde, como a gente chamou esse acento específico, aquilo que se coloca, aquele tracinho oblíquo sobre a vogal tônica, se conhece com o nome de tilde, eu disse, se a palavra tem maior intensidade de voz na última sílaba, ela deve ter acento escrito, ela deve ter tilde quando termina com n, s ou qualquer vocal, como aparece aqui neste quadro resumo. Quando as palavras tem maior intensidade de voz na penúltima sílaba, a gente diz que são palavras graves ou janas, para poder ter acento, agora já não podem terminar em vogal ou consoante n, s, elas têm que terminar em tudo o contrário, né? As palavras graves para ter acento têm que terminar em consoante que não seja n, s. Se termina em vogal, não pode. Palavras esdrújulas e sobre esdrújulas, eu disse para vocês que como regra geral, todas têm acento. Aquilo que em português você chama de proparoxítonas e sobre esdrújulas em português, vocês não utilizam. Em espanhol eu expliquei os dois tipos, as duas categorias de palavras que são sobre esdrújulas. Quando a gente combina verbo com pronome de complemento, criamos palavras cumpridas, necessário colocar acento. Eu falei sobre isso na aula anterior. Quando a gente tem adverbios de modo, aqueles que terminam em mente, eu disse, se o adjetivo que deu origem ao adverbio de modo tinha acento, você conserva. Utilize o exemplo de rápida, né? Eu disse rápida tem acento. Se você coloca a terminação mente, então fica uma palavra sobre esdrújula, você tem que conservar o acento da palavra rápida, fica rapidamente. Falei sobre isso também. Essas são as regras gerais de acentuação. Agora, a novedade é aquilo que eu vou mostrar para vocês agora, né? Isso aqui eu não conversei na aula passada, tem muita gente que em nona não sabe, não parou para pensar sobre isso. Só às vezes se encontra com palavras que aparentemente estão fugindo daquelas regras de acentuação. Eu vou explicar o porquê. Isso aqui é uma regra específica que tem a ver com combinações de vogais, encontros vocálicos. Nós temos que pensar o seguinte, cinco vogais. Essas cinco vogais em espanhol, elas são divididas em vogais abertas ou vogais fechadas, abertas ou cerradas. Qual é o critério para chamar as vogais desse modo? A pronunciação. Quando a gente modula, quando a gente articula, quando a gente pronuncia elas, a gente fala que as letras abertas ou vocales abertas são a letra A, a letra E e a letra O. E quando pronunciamos a letra I e a letra U, nós devemos fechar a boca. Se você tentar pronunciar as vogais, não precisa fazer agora, mas você quer dizer que no fundo você tem aquilo, olha, eu acho que eu vou tentar, né? Você pode experimentar em casa. Por favor, não faça isso diante de outra pessoa. Pode fazer diante do espelho. Sabe aquela hora que você fica se olhando? Está com aquele tédio, né? Você se olha no espelho e você diz, opa, abogais abertas. A, E, O, né? E faz aquelas caras bem feias. Mas tente falar I e U de um modo aberto e vai ficar uma coisa muito estranha. Tipo, E, O, não dá, não vai ficar legal, né? Então essas são as vogais fechadas por causa dessa pronunciação, né? Então, A, E, O, I e U, vogais fechadas. O que acontece é bem curioso. Digo vogais abertas, né? Vogais abertas são aquelas vogais exibidas, aquelas que se manifestam, aquelas que são expansivas. E as vogais I e U, elas são vogais fechadas, né? Elas são guardadas, elas são introspectivas, elas são inibidas, né? Só que tem uma coisa. Quando essas vogais fechadas, elas ganham maior intensidade de voz da palavra. Se elas estiverem do lado da vogal aberta, elas têm que ter acento. Então você diz, ah, então aquelas vogais mais introspectivas, mais tímidas, a letra I e a letra U, né? Elas normalmente não se destacam. Aqui se destacam somas abertas, mas olha só, o dia que essas, né? Tímidas vogais conseguirem ter a maior intensidade de voz da palavra, se estiverem do lado da vogal aberta, elas têm que ter acento escrito. Os exemplos que aparecem aqui, você tem acentua. E você vê as combinações. Eu tenho acentua. A gente não fala acentua, né? Então acentua. As palavras se acentuam, né? E o que você faz nesse momento? Você só olha para a combinação das vogais. Não importa se a palavra é grave, não importa se a palavra é aguda, não importa se termina com N, com S, não interessa nada. O que interessa é que a vogal fechada, ela ganhou a maior intensidade de voz e está do lado da vogal aberta. Por isso você vê ali, curiosamente, veja, a palavra acentua. Segundo a classificação que a gente estudou, acentua seria uma palavra aguda ou grave. Aguda e maior intensidade de voz na última, né? Essa palavra acentua, ela seria? Grave. Eu disse para vocês, a palavra grave só tem acento quando termina em consoante. Ah, mas aí está terminando o vogal. Por isso que eu falei. Esta regrinha supera as anteriores. Então agora não interessa se é grave, se é aguda, se termina com N, com S, não importa. O que importa é que a vogal fechada ganhou maior intensidade de voz e está do lado da vogal aberta. Outra coisa curiosa, né? Parece que essa vogal fechada, ela tem uma certa raiva de ser sempre aquela vogal mais escondida. Então quando ela ganha algum tipo de poder, ela afasta a vogal aberta. E ela cria o quê? O hiato. Ela sai fora. Acentu. Ah, né? E a vogal aberta, ela se manda. Ela se afasta, você cria o hiato. A partir de quê? A partir da tonicidade da vogal fechada. Você vê ali então, acentua. Você vê a palavra caída, né? Não é caída. Não é caída. Não é junto. Por quê? Porque você tem um hiato. Abogal fechada, maior intensidade de voz. Tem que ter acento sempre. É uma regrinha que se aplica em todos os casos. E não interessa se ela é grave, aguda ou com que termine. Os exemplos aí. Caída. Baúl. Você imagina o que significa baúl. Aquele cofre onde você guarda certas coisas. Alegria, melodia, policia, em espanhol. É uma palavra que muda a sílaba tônica. Todas essas palavras que terminam com melodia, policia, alegria, elas têm acento na letra I. Acontece o hiato e você tem que colocar acento. Por último, reúne. Reúne todos os pré-requisitos para. Você percebe então? Vogal aberta, ela se afasta. Vogal fechada, fica com acento. Então, isso aqui é uma regra específica, tá? Vamos ver se estou aqui. Por enquanto, essa tela aqui vai ser útil, né? Porque através dessa tela nós percebemos mais orientações em relação àquilo que é muito importante e a gente está caminhando para isso. Aquilo que é a interpretação de texto. Olha só como é importante conhecer as regrinhas que acompanham a explicação destas palavras. A primeira coisa que eu conto para vocês, né? Como regra geral em espanhol, palavras de uma sílaba não têm acento. Monossílabos não têm acento. E essas daqui? Essas daqui são as exceções dessa regra. Ah, tá. Ainda bem que são uma dúzia, mais ou menos. Isso. Na apostila, acho que você tem mais duas ou três palavras. Essas aqui são as mais importantes, né? E frequentemente você deve saber que quando a gente coloca acento nessas palavras, elas significam uma coisa. Quando você não coloca, elas significam outra. Por isso a importância de poder saber, né? Qual é o significado destas palavras com acento e sem acento. Vocês também usavam isso bastante, né? Em português, antes de fazer aquela última reforma ortográfica, né? Que foi também anulando algumas dessas situações. Então, no espanhol, aqui eu tenho uma lista daquelas que são as mais representativas e depois vamos revisar exemplos disso, né? Mas por enquanto eu vou anunciando que eu organizei estas palavras. A última tem duas sílabas e tem asterisco porque eu vou comentar algo específico sobre elas, né? O meu critério para apresentar essas palavras é a frequência com que elas aparecem em textos. A frequência com que elas aparecem em exercícios sobre acento também, né? Então, você, o aluno que se prepara para a prova de língua estrangeira espanhola, deve saber isso aqui. Vocabulário básico. Eu fiz por grupos. Por grupos que têm elementos em comum para a gente poder relacionar, né? Estas palavras com acento e sem acento. Veja só, por exemplo, nesta primeira coluna. Nós temos a palavra el, tu, mi e si. El, tu, mi e si. Estas palavras têm acento quando correspondem a pronomes. Quando se referem a sujeito, né? Então, quando ele significa ele, quando ele significa o artigo, aí já muda, né? A gente vai ver exemplos de todas essas situações, né? A continuação, fiz frases para cada uma delas, mas só eu queria que vocês tivessem consciência do grupo nesse momento. Para simplificar a organização disto. No primeiro momento, você tem quatro palavras que, quando tem acento, o elemento em comum principal é que eles são pronomes. Se referem a sujeitos, né? Quando não tem essa função, elas podem cumprir função de pronome relativo, podem cumprir função de artigo. Essa matéria aparece descrita numa tabela que você tem na página 1 da apostila de espanhol. No detalhe, tem exemplos também de aplicação ali. Quando as palavras tu e mi não têm acento, não se referem a pessoas, é porque se referem a possessivos, né? Então, os possessivos, palavras que não utilizam acento. Si é uma palavra interessante, porque ela tem várias possibilidades e muitas mudanças. E é uma das palavras que frequentemente aparecem em prova, para poder ver se o aluno tem domínio desse assunto. No caso de si, quando a gente fala que sim, a palavra tem acento. Quando se fala do sujeito, nunca conversava ou comentava nada sobre si próprio, sobre si mesmo. Esse si de sujeito estava fora de si, né? A pessoa fala. Estamos falando do sujeito, tem que ter acento. Curioso é que em espanhol, quando se fala si ou si de condição, em português, se amanhã continua chovendo. Em espanhol não se fala se, se diz si. Manhã não continua chovendo. Nesse caso, esse si não tem acento. Na coluna do meio, eu organizei as palavras, não dá para fazer uma combinação perfeita. Mas, você pode perceber o seguinte. Quando essas palavras significam conjugação de verbo, elas têm acento. Então, no primeiro caso, eu sei do verbo saber. No segundo caso, eu sei do verbo ser. Vamos ver nos exemplos daqui a pouco. Quando eu dei do verbo dar, tem que ter acento. Quando não tem acento. Se não tem acento, quando é pronome reflexivo. Sabe quando a pessoa diz, eu me levanto, tu te levantas, ela se levanta. Esse si que acompanha a ação realizada pelo próprio sujeito, é o pronome reflexivo. Não tem acento. Quando a gente fala te, opa, aqui já tem uma alteração. Vou voltar na próxima, na outra tela que eu tenho aqui. É esse aqui mesmo. Nessa tela nós temos, no caso de te, também ainda não fiz alteração. A tradução do te, aparece escrito aqui do lado. Passei aqui do lado. Te. Quando uma pessoa diz, tu te, tu te sentes feliz? Tu te sentes feliz? Esse te que acompanha, esse pronome, ele tem que ter, não fica com acento. Por quê? Porque é um pronome reflexivo. As outras palavras, a gente vai revisar utilizando os exemplos. Vamos alternar essa tela. Opa. Os exemplos em relação a essa matéria. Nós temos o primeiro caso, ele com acento. Diz aí na frase, já era muito tarde quando ele chegou. Então, já era muito tarde quando ele chegou. Acho que fica bem mais fácil de perceber, né? Como se utilizam estas palavras com e sem acento, utilizando as frases. Já era muito tarde quando ele chegou. Ali no fim da frase, você tem a tradução em português. No segundo caso, falta pouco para que o almoço este listo. Alguma dificuldade para entender a tradução da frase? Falta muito pouco para que o almoço, e aparece o artigo ali no fim, em português. O almoço este listo. O que significa a palavra listo? Esteia pronto, né? Então, listo, preparado, para. Foi outro jovem el que nos atendió. Então, você, por exemplo, fez uma compra, né? Numa loja e você quer trocar a mercadoria. O gerente diz, foi este jovem aqui que atendiu você? Você diz, não. Foi outro jovem el que nos atendió. Aquele que nos atendió. Se fosse uma moça, seria, foi outra la que nos atendió. Quando a gente utiliza essa expressão, estamos falando de pronome relativo. Quando a gente utilizou anterior, estamos falando de artigo determinado, definido em português. E o primeiro é um pronome. Quando temos exemplos de uso de tu, né? Tu, pronome pessoal. Puedes chamar-me quando tu quieras, né? Não tem nenhum problema para interpretar isso aí, né? Você pode me chamar, pode me ligar, né? Quando tu quiser. Tu, onde estão tu padre e tua irmã? Isso aqui é uma informação curiosa, né? Em espanhol, quando se coloca o possessivo antes do tema, antes do sustantivo, a gente não faz diferença de masculino e feminino. Eu não digo tu e o padre, eu não digo tu e a irmã. Eu utilizo o possessivo sem diferença de masculino e feminino. Então, quando se trata da palavra com sentido de teu ou tua, né? Eu não coloco o acento. Eu coloco o acento quando se trata de pronome. Quando eu falo sobre o pronome pessoal, me. A mim não me deves nada. A minha pessoa, sujeito, né? Fica com o acento. Tratando-se de pronome, tem que ter acento. De novo, o caso dos possessivos. Ela era meu futuro e minha esperança. Meu futuro. Minha esperança. E nós não temos variação do possessivo. Eu não falo meu futuro. Eu não falo minha esperança, né? Numa aula, mais pra frente, a gente vai revisar mais sobre possessivos, né? Então, essas são as diferenças. Quando se trata de pronome, acento. Quando se trata de possessivo, não se coloca acento. E esse aqui era o caso que eu estava comentando que achava bem mais interessante. Diz aqui, sim. Não me irei até que me digas que sim, né? Sim é uma coisa legal. Quando a gente fala que sim, a gente está feliz. Normalmente a gente diz que sim porque está com uma boa disposição, né? Claro que quando a gente vai ficando mais velho, adulto, vai tendo que falar que sim a muitas coisas. Sim, no fundo, querer, né? Dizer que sim. Quer trabalhar sábado? Sim, né? Aí aquele sim, né? Não está com muita vontade. Então, quando você diz que sim, né? Vamos supor que sim é uma coisa legal. Tem que ter acento. No segundo caso, dizem. Nunca nos contou nada sobre si mesmo. Está falando da própria pessoa. Sujeito tem que ter acento. No último caso, sim. Quem não tem acento, dizem. Mañana iremos se para de chover. Então, isso aqui não confunda, porque eu já vi muito em prova, né? Escrito se de condição em português. E em espanhol não se escreve se, se escreve si. E não tem acento. Nota musical, sim maior, mi maior também entra nesse esquema. Nome de notas musicais em espanhol. Não tem acento, tá? Próxima combinação. Falei dos verbos. Quando a palavra se significa conjugação de verbo, nós temos um exemplo de frase. Eu não sei nada sobre esse assunto. Esse assunto. Aqui tem um errinho, né? Quando a gente vai fazendo o trabalho no computador, ele vai corrigindo, acertando. Lembra que em espanhol tem palavras com duas letras. Esse. Não pode ter, né? Então aí deve ser esse assunto. Eu não sei nada sobre esse assunto. Eu não sei. Não tenho conhecimento. Na segunda frase, ela me dijo, hijo, se mais responsable. Está pedindo para que o filho seja mais responsável. Então nos dois casos, quando significa conjugação de verbo, você tem que colocar acento. Quando não tem acento. Pronome reflexivo. Ela se levanta sempre à mesma hora. Ela se levanta. Eu me levanto. Tu te levantas. Então quando combinamos o pronome pessoal com o pronome reflexivo, essa segunda palavrinha, me, te, se, nos, essa palavra não tem acento. Esse exemplo eu posso combinar com a situação aqui debaixo. Veja só. Te. Essa palavra é muito curiosa, né? Porque essa palavra tem acento quando é um sustantivo e corresponde à palavra chá, como aparece lá no fim. Dizem, bebe este te caliente para que melhores. Bebe este chá quente para que melhores, né? Então quando significa o sustantivo chá, você tem que colocar acento. Quando é pronome reflexivo, igual que aqui em cima, ela se levanta, dice, Ellos não te dijeron toda a verdade. Não disseram para ti. Tu te. Sentes muito bem quando as pessoas te dicen. Tu te. Quando você coloca esse te, é o pronome reflexivo. Não tem acento. Quando tem acento, quando significa chá. Palavra do meio. De. Verbo da. Dile a ele que sempre dê lo mejor de si mismo. Então aquele de imperativo, né? Esse de ele deve ter acento. Quando não tem acento, quando se trata da preposição. A preposição simples. Nunca desista de luchar por tus sueños. De lutar. Você está fazendo classe de espanhol. Aula de espanhol. Dia de primavera. Quando você utiliza a preposição, aí fica normal. Quando significa verbo, você coloca acento. Última parte dos exemplos de acento diacrítico. Acento diferencial. Nós temos a palavra mais. Eu acho que esse mais é fácil de lembrar. Porque todo mundo quer mais. Desde criança, a gente aprendeu que mais era mais legal. Quando a gente ia para aniversário, a gente queria mais bolo. A gente queria mais sorvete. A gente queria mais refri. A gente queria ficar mais tarde. Tudo queria mais. Agora, quando a gente já vai ficando adulto, aprende que menos também é muito legal. E que mais não é sempre tão bom. Ter mais trabalho não é mais legal. Mas ter mais dinheiro é muito bom. A lógica de trabalhar mais e ganhar menos não vai com nada. O contrário é bem melhor. Você vai ter que ganhar mais e trabalhar menos. Seria ótimo. Então, quando é mais, é muito legal. Tem que ter acento. Qual é o mais que não tem acento? Aquele mais que diz, vamos parar por aqui. Sabe aquela situação clássica daquele jovem, interessado por aquela moça, lá no fim de festa? Ficou acompanhando ela o tempo inteiro, até as 3, 4 da manhã. Os amigos disseram para ele, desiste, não vai acontecer nada. Ele disse, eu vou ficar, eu sei que ela gosta de mim. No fim, na hora da despedida, ele está esperando que algo incrível aconteça. E que ele esperou a noite inteira, acompanhando ela. E quando ele começa a puxar o assunto, ela diz, adorei a noite. Eu te acho muito legal. Mas, e quando fala mais, você sabe que está tudo perdido. Não tem jeito, não adianta. Então, aquele mais pode ir parando por aí. E esse mais não é legal, esse mais não merece acento. O mais que mais, esse aí tem que ter acento. Aquele mais chega, aí não tem graça. Então, disse, parecia feliz, mas lhe faltava alguma coisa. Ah, professor, corresponde a porém. Corresponde a porém. Mas ou porém. Aún, disse, não decidiste aún com qual roupa ir. Então, aún significa ainda, né? Não decidiste ainda. Quem nunca passou por isso? Quem nunca escutou isso? Quem nunca falou isso para outra pessoa? Não decidiste ainda, né? Com que roupa, né? Para tu sair. Super normal. Depois, disse aqui. Teve tanto sucesso, éxito, que aún os mais críticos lo aclamaram, né? Até mesmo ou inclusive, né? Realmente as pessoas sabem a diferença entre um e outro, né? Você já sabe, né? Então, quando aún tem acento, significa ainda. Quando aún não tem acento, significa até mesmo ou inclusive, né? Essa palavrinha aqui, eu insisto em colocar, embora desde dezembro de 2010, a Real Academia da Língua Espanhola disse, Se você quiser, você coloca acento. Se você quiser, não coloca acento. Só que a maioria das pessoas continua fazendo a diferença, né? E até esse ano 2013, quando no ano 2014, se preparam para apresentar um novo dicionário de espanhol, né? Para o mundo inteiro, ainda está essa discussão. Porque a maioria prefere continuar fazendo a diferença. Se você quiser fazer um texto escrevendo todos ou só, sem acento, não tem problema. Mas na hora de interpretar, é muito bom utilizar a referência dos acentos. Veja só. Quando a palavra solo tem acento, significa somente, né? Solo tu me sabes entender, somente tu, né? Imagina uma frase que diz, ele trabalhava solo os domingos. Se o solo tem acento, vai significar, ele trabalhava somente os domingos. Se ele não tem acento, vai significar, ele trabalhava sozinho aos domingos. Se a gente abre mão do acento, como a gente vai saber qual é o sentido da frase? Então, ainda eu sou daqueles que considero que é útil, né? Para eliminar a ambiguidade na frase. Então, importante no tipo de prova que você faça, não somente a tradução. É saber qual é a função gramatical da palavra. Isso acontece frequentemente nas provas. Não pergunta o que significa, pergunta qual é a função gramatical. Isso aqui é um adjetivo? Isso aqui é um sustantivo? Isso aqui se trata de um adverbio, né? De modo, por exemplo, aí você já sabe, né? No caso de solo, com acento somente. Adverbio de modo. Solo, por favor, não te sentas tão solo. Não te sentas tão sozinho, né? Solo, eu digo, tá tão sozinho que nem acento tem. Solo, né? Oh, coitado, lá na chuva. Sentado no banco da praça, nem guarda-chuva para proteger ele. Ele não tem acento porque tá sozinho. E outra palavra que com certeza você já escutou muitas vezes, né? Em apresentações, O solo de violino foi incrível. Solo. A execução feita por uma pessoa, né? Então, nesse caso, também não tem acento. Na última parte, dessa nossa aula hoje, eu quero que a gente testem nossos conhecimentos, né? Conferindo alguns exercícios que aparecem na apostila. Você pode acompanhar na apostila, pode verificar na apostila ou pode acompanhar também aqui, tá? Porque é o mesmo exercício. Dice o número 1. Indica as proposições cujos términos destacados estão usados corretamente. A número 1 eu pergunto para vocês. Eu digo aqui, não sei o que me passa. Esse acento ali está bem colocado, quando eu digo, não sei o que me passa. Se trata de que é isso aí? Se trata de um pronome reflexivo ou é conjugação de verbo? É o verbo, né? Corresponde ao verbo saber. E o que eu falei para vocês? Que quando se trata de conjugação de verbo, você tem que ter acento ou não? As palavras, quando elas se tratam de conjugação de verbo, tem que ter acento. A primeira está correta. Número 1. Não sei o que me passa. Verbo saber, né? Não sei. Verbo saber. Diga. Está sem acento. Está trocado, então, o modo como aparece. Então, para poder estar, está faltando acento, tem que colocar, né? Estaria errada. Por quê? Deve estar escrito, não sei o que me passa. A primeira está errada, deve estar com acento. Isso aqui seria o correto. Não sei o que me passa. A segunda diz, se o leão está morto, não há peligro. Se o leão. Qual é o problema dessa frase? Deve estar escrito, se e sem acento, né? Porque, em espanhol, é, se de condição, se e leão. Por isso, essa segunda também está errada, né? A número 4 diz, puedes venir com nosotros, se quieres. E esse, se quieres, está correto ou não? Está correto por quê? Porque o se de condição, se você quiser, né? Então, fica desse modo, a número 4 está certa, a número 1 e 2 estão erradas, aqui esse acento não devia estar. Na apostila de vocês, número 1 errado, faltava acento, número 2, tem que tocar por si. Número 4, você tem que aceitar ela como correto. Número 8 diz, quieres acompanhar-me? Sim, como não? Tem que ter acento ou não? Está correto, porque é adverbio de afirmação, né? Número 4 e 8, certo. Número 16 diz, la fiera no está muerta, se quedou dormida. É como se dissesse, se adormeceu. Esse se adormeceu, esse se levantou, se foi, esse se é o reflexivo, não tem acento, né? Por isso não corresponde. E na última frase diz, não se te olvide chamar-me. Está dizendo, não se esqueça de me chamar. Esse se não é verbo ser, esse se não é verbo saber. É pronome reflexivo, não tem acento, está correto. Número 4, número 8 e 32. O gabarito dessa questão. O próximo exercício. Muitas vezes as pessoas me dizem, como eu vou saber se tem acento correto se eu não sei a pronunciação da palavra? Então a gente vai procurando dicas. Veja só, nós temos aqui a palavra, não vou pronunciá-la do modo certo, polen, de modo neutro. Mas temos aí a palavra colibri. O que você sabe de uma palavra que é colibri? Ela tem maior intensidade de voz? Na última sílaba, você sabe a classificação das palavras segundo sua tonicidade. Então significa que a segunda palavra é de que tipo? Aguda. Então você já descarta a letra A, você já descarta a letra D, você já descarta a letra E, porque as únicas que apresentam a possibilidade de aguda, né? São as palavras da alternativa letra B e letra C. Aqui está propondo na letra C, que a última palavra sembrando, ela seria esdrújula. A gente sabe que esdrújula é proparóxido, né? A regra das esdrújulas é todas têm acento. A palavra sembrando tem acento. Então ela não é esdrújula. Você eliminou mais uma alternativa. A palavra sembrando, ela está sem acento, correto? Porque a palavra grave que termina em vogal não tem acento. Sembrando está certa. E quando a gente fala a palavra, se fosse aguda, polen, devia ter acento. Por quê? Porque a palavra aguda que termina com N tem acento. Ela não é aguda, está sem acento. Deve ser grave ou jana. Alternativa correta, letra B. E para terminar com o último exercício e terminando, encerrando a nossa aula hoje e por fim terminando com o tópico de acentos, veja só. Aqui está perguntando qual das alternativas ela está incorreta. Lembre, por favor, daquilo que eu insisti bastante. Palavras graves em espanhol. Palavras graves em espanhol. Podem terminar em vogal para ter acento? As palavras graves que terminam em vogal. Em espanhol tem acento? Não. Tem que terminar em consoante que não seja NS. Então está na cara que qual dessas alternativas é a alternativa errada ali? A letra E. Ela está propondo que emergência devia ter acento. Em espanhol, emergência não pode ter acento porque termina em vogal. Está propondo que patio tenha acento. Não pode ser correto porque está terminando com vogal. Palavra grave que termina em vogal não tem acento. E por último aqui, lâmpara. Não é lâmpara, não é lâmpara. Está faltando acento em lâmpara. Por isso a alternativa errada é a letra E. Então, desse modo, hoje terminamos com o tópico de acentos. A semana que vem a gente já começa a fazer exercício de interpretação de texto. Muito obrigado e tenham boas aulas e bons estudos.